Boa tarde, meus amigos e amigas. Acho que finalmente aqui eu consegui estabilizar a nossa live de hoje. Eu estava tentando estrear, fazer pela primeira vez a live simultaneamente também pelo YouTube, mas eu não consegui e para não se estender muito mais, eu vou adiantar aqui a nossa conversa e depois eu publico lá no YouTube a própria live aqui, que eu consigo fazer isso, gerar o vídeo do Facebook e publicar no YouTube, como eu fiz anteriormente. Hoje é dia 14 de março, sábado, por volta de 15 horas e 35 minutos aqui em Manaus. Estamos falando pelo Instagram, pela minha página do Facebook e pelos meus dois perfis do Facebook, perfil 1 e perfil 2, aproximadamente 30 mil pessoas em condições de acompanhar a gente simultaneamente. Estão me ligando aqui do meu celular, não tenho condição de atender agora. Vou até botar no silencioso. E aí estamos simultaneamente aqui, iniciar um bate-papo, né? Hoje é sábado, um dia bem chuvoso aqui em Manaus. Se o pessoal estiver online, por favor, compartilhem, curtam, comentem as nossas lives, levantem algumas pautas, alguns assuntos, para a gente debater, para a gente conversar aqui. Mais uma semana se passou, né? Nós estamos nesse mês de março, ainda um mês bem movimentado em relação aos movimentos políticos, às movimentações políticas aqui no Brasil como um todo, em virtude da data limite do dia 4 de abril, que é a data limite de filiação aos partidos dos eventuais futuros candidatos, está se aproximando. E aqui no Amazonas não é diferente. Hoje nós tivemos uma segunda reunião com o meu grupo de apoiadores, né? Uma reunião de estratégias, de ações de campanha, de alguns estudos de cenário, que a gente pode fazer, conversando com o pessoal que está com a gente. Então, tivemos uma participação boa, apesar do dia chuvoso aqui em Manaus. E sempre terão outras reuniões marcadas, né? No mínimo, uma vez por mês. Então, o pessoal que estiver acompanhando, quiser participar mais ativamente do nosso trabalho, conhecer o nosso grupo aqui, nosso comitê de campanha, sejam bem-vindos, estejam à vontade. E quando as reuniões são publicadas, o convite é feito, está aberto para todo mundo. O meu comitê fica aqui no Conjunto Aruanã, na Compensa, né? Para quem não conhece, aqui tem aquela Sorveteria Toia, né? A rua da Sorveteria Toia aqui. Então, a gente tem um escritório aqui para poder atender todos os apoiadores e seguidores. E o tempo está passando, nós já estamos há quase um mês, seis meses das eleições. O trabalho sempre crescendo, aumentando, aumentando. E vamos sempre procurar atender, conversar com todo mundo. Seja aqui pela rede social, dando um alô para os nossos amigos que estiverem acompanhando. Seja pela... ao vivo, pessoalmente. É interessante a gente falar também sobre o evento de amanhã, de domingo, né? Um evento esse que foi... não foi cancelado, mas foi, digamos assim, esvaziado. Pelo presidente da República, em virtude dos problemas, né? Com a epidemia do coronavírus, do Covid-19. Então, por medidas de precaução, visando priorizar a segurança e a saúde da população, dos seguidores, dos apoiadores, não foi recomendado que essa manifestação ocorresse. A aglomeração de um grande número de pessoas, então não foi recomendado. E se alguém realmente for lá e realmente quiser ir, que todos são livres para ir e vir e protestar, que evitem, né? Pessoas idosas, crianças, pessoas mais suscetíveis a uma eventual contaminação. Então, a recomendação é essa. Não tem nada proibido, não tem nada cancelado. Mas, ao mesmo tempo, não está indicado. Eu não pretendo ir, não pretendo participar. Amanhã, né? Em outras, eventualmente no futuro, sim. Aqui no Instagram, nós temos bastante gente online. Estou vendo aqui o meu amigo Arthur Radoman, está acompanhando a gente. meu amigo Arthur Radoman, lá do IME, engenheiro militar, contemporâneo nosso lá do IME. Fui até aluno do Radoman, fui meu professor lá no cursinho ponto de ensino. Longínquo ano de 2003. 2003, né Radoman? O tempo passa. Guilherme Vitor, seja bem-vindo. Todos sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para lançar nossas perguntas, nossos comentários. empresários, da conjuntura aqui, político, social, aqui da nossa cidade, de Manaus, do Amazonas. Estão me ligando novamente. Estou aqui mandando um vídeo pausado. Pronto, resolvido. Infelizmente, hoje eu não consegui abrir aqui o YouTube, né? Ao vivo, mas eu vou, na próxima eu vou dar mais uma navegada na ferramenta aqui. Eu vi que ela é um pouquinho mais complexa do que a ferramenta de vídeo aqui do Facebook. Então, na próxima eu vou procurar dar uma melhorada aqui antes. São cerca de 4.800 inscritos que eu tenho no canal do YouTube e com certeza muitos poderiam acompanhar a gente ao vivo. Lançando os comentários, lançando as perguntas. Vamos ver aqui. Isan Gonçalves está mandando uma mensagem. Tenho 71, mas você me perdoa, estarei lá. Excelente, meu amigo. Excelente. Eu sei que você é um patriota, uma pessoa que está sempre presente, sempre participando das atividades e eu dou o maior apoio. Vamos torcer para não chover, né? Vamos torcer para não chover. A chuva hoje aqui em Manaus está meio carregada. Vamos ver aqui. Essa semana eu não consegui fazer muitas lives, porque eu estava meio enrolado na faculdade à noite. Durante o dia eu estou no quartel, no expediente, chego e tem sempre coisas para resolver. Meu pai chegou em Manaus também essa semana, chegou na quarta-feira. Então, eu tive alguns eventos, algumas atividades essa semana à noite. Porque para eu montar uma live assim, eu preciso juntar os equipamentos, computador, separar conexão por conexão, preparar. Não é assim simplesmente. Eu preciso aqui também parar o meu tempo aqui, as coisas que estão nossos afazeres. Agora mesmo tem gente me ligando aqui, eu não tenho como atender. E é sempre muito movimentado o nosso dia, principalmente o dia de semana. Então, no final de semana a gente procura priorizar aqui, pelo menos uns 30, 40 minutos de conversa com vocês. O Gabriel, o Gabriel Kays aqui no Instagram está mandando um selva, selva para todo mundo. Selva para todos. E aí a gente consegue priorizar um pouquinho mais aqui durante o final de semana. E aí a gente vai analisar aqui, ver como é que está aqui. O iodo conseguiu fazer pelas três ferramentas. Ah não, eu estou enganado. Vocês podem ficar à vontade para fazer comentários, perguntas, levantar alguma pauta para a gente conversar, discutir. Esse ano aqui nas eleições, aqui em Manaus, nós teremos uma quantidade bem grande de candidatos, principalmente candidatos a prefeito. Estima-se, calcula-se que serão no mínimo 15 candidatos. Essa semana tivemos o, acho que foi até ontem, oficialmente, o lançamento da campanha do Capitão Alberto Neto, pelo Partido Republicanos, para prefeito, deputado federal, além de outros nomes que já vêm fazendo a sua pré-campanha. Deputado Felipe Souza, do Patriota, vereador Chico Preto, do Democracia Cristã, Amazonino Mendes, sem partido, Davi Almeida, do Avante, ex-deputado estadual. O PT lançou simultaneamente, ou se lançaram, o José Ricardo e o Sinésio Campos. Temos candidatos, pré-candidatos também no Partido Podemos, o deputado estadual Wilker Barreto. No Partido Novo, o Major Romero Reis. São os nomes que eu estou lembrando aqui agora. Ligado ao governador, talvez tenha o nome da Carol... Nossa, me deu Carol, Carol Braz. Vereador, além dos que já têm mandato, nós somos 41 vereadores aqui em Manaus, na Câmara Municipal, que muitos vão vir para a reeleição. Temos alguns nomes fortes aqui na nossa cidade, nomes novos de renovação, ligados ao presidente Bolsonaro. Além do meu, eu posso citar aqui o capitão Carpe Andrade, o Carpegiani, o delegado Costa e Silva, o tenente coronel Andrei, bombeiro militar. Quem mais? Temos o sargento Rogério, que foi candidato a deputado estadual da aeronáutica. Alguns candidatos alinhados com essa filosofia, alinhado com a política do presidente Jair Bolsonaro. Alguns que já foram candidatos em 2018, como eu, o delegado Costa e Silva, o sargento Rogério e outros que vão se lançar esse ano. Devemos ter outros policiais também, pré-candidatos, delegados, policiais. Então, com certeza, as opções de candidatos de direita, conservadores, alinhados ao presidente Bolsonaro, vão ser bem diversas. A questão do partido, como todo mundo sabe, o presidente está sem partido. O projeto do Aliança pelo Brasil ainda não saiu do papel. Ele, recentemente, em entrevistas, manifestou que ele não ia se envolver nas eleições municipais, quer dizer, apoiar, lançar candidatos. Então, independente do partido, é importante os eleitores observarem a ficha dos candidatos. São candidatos de direita, alinhados ao presidente Bolsonaro, apoiadores do Bolsonaro, o retrospecto político anterior desses candidatos. Já não vieram candidatos por outros partidos. Às vezes até o cara já foi candidato pelo PT e agora quer se vestir de verde e amarelo e dizer que é Bolsonaro até a cueca roxo. E se candidatar alguma coisa querendo se alinhar ao movimento de direita, aos movimentos de direita. Então, a gente vê alguns casos desses aí, não só aqui no Amazonas, mas como no Brasil inteiro, pelo que eu converso com diversos amigos. Eu participo do... É interessante falar isso para vocês. Eu participo, eu sou um dos coordenadores de um grupo grande de candidatos militares no Brasil inteiro, né? Desde generais até cabos e soldados. Seja gente da ativa, seja gente da reserva. O pessoal vem me perguntar muito sobre candidatura, eleições, regras, normas. E a gente conversa, né? Tem um contato com gente do Brasil inteiro. Essa semana eu estava falando muito com o major Costa e Silva, com o tenente coronel Costa e Silva lá de São Paulo. E é interessante a gente ver como vai vir forte, como vai aumentar a quantidade de candidatos militares, né? Seja da ativa ou seja da reserva nessas eleições municipais desse ano. É uma tendência, né? É uma tendência de participação de militares. Aí também envolve policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, delegados, escribão, investigador. É uma corrente forte de candidatos ligados às questões de segurança pública, questões conservadoras ao presidente Bolsonaro, a defesa da família, dos costumes, da valorização da meritocracia, do ensino, do estudo, da educação militarizada ou não. E é importante vocês observarem quem são esses candidatos. Escolher livremente, seja esse tipo de candidato ou não, mas observar quem são, analisar os perfis. A minha amiga Mirelle Braga, boa tarde, major, bom final de semana, Conte comigo sempre, Mirelle vem sempre participando e ajudando com a gente desde 2018, sempre presente. Hoje estava presente também na nossa reunião e sempre colabora nos nossos eventos. Então, a quantidade de candidatos vai ser muito grande esse ano. Para quem não sabe, não vai existir mais coligação agora, né? Coligação entre partidos para vereador. Então, a quantidade de vereadores vai ser muito grande, a quantidade de candidatos. Vai ser uma coisa muito grande mesmo. Paula Mendes, boa tarde, seja bem-vinda, boa tarde. A Sandra Solange está falando que vai assim mesmo na manifestação. Que bom. É muito bom saber que, mesmo com esses problemas todos, essas dificuldades, questões de saúde, as pessoas aí estão dispostas a participar e apoiar o presidente Bolsonaro, né? Então, é muito importante isso. Muito legal ver esse apoio incondicional. Então, é isso aí. Vamos vendo aqui, acompanhando as mensagens. São quatro plataformas diferentes. Adalberto Pedrosa está online com a gente. Isaac Batista também. Menezes, Maíra Menezes, você pode dizer qual é o papel do cargo que você é candidato. Bom, o cargo que eu sou candidato é vereador. O papel do vereador é fiscalizar o executivo, o prefeito, no caso, propor leis, leis de âmbito municipal, e aprovar os orçamentos municipais. Esse é o principal papel do cargo do vereador. Alguns de seus objetivos é se candidatar. Os meus objetivos são, basicamente, atuar nas questões de segurança pública, no âmbito municipal, nas questões de educação, principalmente voltadas para a educação militarizada, apoiar as questões ligadas à engenharia, a fiscalização de obra, a projetos de lei implantando, valorizando essa classe profissional, e também atuar, se possível for, com o público dos reservistas, dos militares que serviram, cabos, soldados, que hoje precisam de apoio, de qualificação profissional, principalmente na hora que dão baixa, que vão para a reserva. Então, é apoiar todos esses movimentos, essas associações, que trabalham com o pessoal que foi reservista, alocação de profissional, questões de qualificação. Então, essas são as minhas principais bandeiras de campanha. O Adalberto Pedrosa está falando aqui, parabéns, amigo. Muito obrigado, Isaac Batista. O que você pretende fazer nesse ano de 2020? Quais são os projetos? Bom, acho que eu acabei de responder, né? Em 2020, eu pretendo ser candidato a vereador. Vereador de Manaus e os principais projetos estão ligados a essas áreas de atuação que eu acabei de responder. Muito obrigado pela participação. Vamos lá. Isaac prossegue. Esse ano, provavelmente, dois deputados serão candidatos a prefeitos municipais. Se algum dos dois ganhar, você criará deputado? Por que você não apoia algum deles? Eu acredito que você esteja falando do deputado estadual Wilke Barreto, que já se lançou candidato a prefeito pelo post-partido Podemos, e o deputado estadual Felipe Souza, que também já se lançou pré-candidato pelo Partido Patriota. Eu sou suplente dos dois. Se algum deles ganhar e assumir como prefeito ou vice-prefeito, eu devo ser convocado para assumir a vaga de deputado estadual no lugar deles. Então, essa é a realidade. Por que você não apoia algum deles? Porque eu faço parte de um partido. Eu tenho que definir as questões do partido que eu vou ser candidato. O partido que eu for candidato, se não fizer parte da chapa, da coligação, ou de algum apoio a eles, esses dois, eu não posso dar um apoio e, ao mesmo tempo, participar de outro partido. Por mais que eu seja suplente deles e tenha interesse imediato que eles possam vencer, eu tenho uma questão partidária que eu vou ter que respeitar. Então, essa que é a realidade. Independente disso, eu tenho acesso, já conversei com o deputado Felipe Souza, uma excelente pessoa, um excelente candidato. Gosto muito dele, me dou muito bem com ele. O deputado Wilco, eu já conversei com ele em oportunidades mais atrás e não tenho nada contra ele, não. Torço para que eles façam a melhor campanha possível e que obtenham os seus propósitos. Mas eu não tenho como apoiar diretamente por essa questão. Mas a pergunta é boa. Vamos prosseguir aqui. Nós estamos juntos, o Alberto Pedrosa falando, amigo, vamos mudar o cenário político dentro do Amazonas. A ideia é essa, né? A ideia é renovar, propor novos nomes, novas pessoas. Eu costumo bater sempre nessa tecla. Poxa, nós temos uma cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes, uma Câmara Municipal de 41 vereadores. Nós não temos um engenheiro, um engenheiro na Câmara Municipal. Pelo amor de Deus. Não estou falando que a Câmara tem que ser composta por engenheiros. Não é isso. Existem lá cargos técnicos, concursados. Agora, para representar o povo, representar até mesmo uma classe profissional, não ter um engenheiro. Eu não sei. Lógico, não é obrigado a ter. Eu sei disso. Mas é importante ter alguém que entenda um pouquinho. Entenda um pouquinho de obra, de forçamento, de licitação, questões técnicas, planejamento urbano, mobilidade urbana, saneamento, esgoto, a parte de água, distribuição de água, geração de energia. Para quem não sabe, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, e tenho mestrado em engenharia de materiais, na área de pavimentação, na área de geotecnia. Então, a gente pode contribuir um pouquinho. Não estou falando que eu, como vereador, vou resolver os problemas de Manaus. Não é isso. Quem manda, quem executa, quem fornece as políticas, é o poder executivo, é o prefeito, é os seus secretários, etc. Mas o vereador tem condições de fiscalizar, tem condições de atuar, de ver em loco as coisas, de entender o orçamento, de ter uma noção de custo de obra. E hoje nós não temos isso em Manaus. Basicamente é isso. O Isaac aqui está falando novamente, virá, não seria do seu interesse o do partido ganhar mais um deputado? A princípio sim, mas é o que eu falo, a política do partido, partidária, ela está fora do meu alcance. Eu não faço parte do diretório de partido nenhum, eu não sou filiado a partido nenhum, eu tenho uma suplência pelo PSL de 2018, lógico, eu conheço o deputado Pablo, o deputado Pericles, várias pessoas do diretório do PSL, tenho amizade, trabalhamos juntos em 2018 e continuamos trabalhando até hoje. Só que eu não tenho gerência partidária, eu não tenho voto, eu não tenho poder de decisão, eu não tenho como definir para que lado o partido vai caminhar. Isso vem de Brasília, passa pelo deputado Pablo, e as definições vão ser feitas aqui no âmbito do diretório municipal do PSL. Quem o PSL vai apoiar, lançar para prefeito ou não, aí, infelizmente, não depende de mim. Mas eu sei que o partido está sendo muito bem conduzido, eu acompanho o trabalho do deputado Pablo, admiro muito, vejo ele procurando cada vez mais defender aqui o estado do Amazonas, para fazer o trabalho que ele se propôs a fazer quando se candidatou em 2018, cada vez dá frutos, porque ele é um dos poucos deputados aqui do nosso estado, que realmente é defensor do governo federal, realmente faz parte da base do governo Bolsonaro. É o deputado Pablo, através do PSL, que é o partido da base de apoio do governo. Então, pessoal, é importante saber disso antes de falar qualquer coisa. Novamente, o Isaac está fazendo algumas perguntas muito boas, muito pertinentes, então é isso aí. Eu vou prosseguir aqui, vou dar uma olhada agora como é que está aqui no Facebook, o Marcelão, o Marcelo está online com a gente, Selva, estamos juntos, a Mirelle também já... Júlio César, boa noite, Júlio, boa tarde, Major, Manaus precisa de mobilidade urbana? Precisa, meu amigo, é verdade, está complicado. Apesar de algumas obras aí que estão sendo feitas, a gente vê o viaduto da Constantino, alguma coisa lá no Tarumana, Torquato, lá na Cidade Nova, lá na região do Manor, mas tem trechos da cidade que estão complicados. Eu moro próximo aqui do Conjunto Aruanã, próximo do Porão do Alemão, daquela região ali que fica também uma bagunça ali e eu trabalho no Grupo Amendo Engenharia para Ponta Negra. Em frente ao Ponta Negra Shopping, do lado do CMA, e aquele retorno do CMA de manhã também está uma bagunça. Pega todo o pessoal vindo lá do Lírio do Vale, Nova Esperança, Alvorada, cai todo mundo ali na estrada da Ponta Negra, todo mundo tem que fazer o retorno lá do Stop Ponta Negra, ainda que fizeram um colégio agora ali, um Lato Censo ali do lado do antigo, do Silas ali, do lado da Academia de Tênis, que está jogando mais trânsito para lá, todos aqueles prédios ali, aquela região ali está complicada de manhã, viu? Não sei onde vai parar aquilo ali não. Mas isso aí é política da Prefeitura, né? Vamos poder, como vereador, poder fiscalizar, assessorar, mas quem vai realmente definir, propor soluções é a Prefeitura. Então, a Detmota está online, olá, seja bem-vinda. Vou procurar ver como é que estão aqui todas as nossas ferramentas. Estou falando com quatro plataformas simultaneamente, então, se por acaso eu deixar passar alguma mensagem, não fiquem acanhados, não, pode cobrar aqui. Severino Marino, Silas Cidade, nome forte também para a cadeira de vereador. Concordo, Severo, desculpa, Severo Marino, Silas Cidade é meu amigo, ex-sargento do Exército, lá do SIG, se eu não me engano. Concordo, nome forte também. A última vez que eu conversei com o Silas, ele vinha pelo Democracia Cristã, lá com o Chico Preto. e é meu amigo também, tem o meu apoio também. Vejam bem, nós não somos adversários. Existe uma diferença muito grande na política, na vida, na competição entre adversário e concorrente. O concorrente é quem está simultaneamente concorrendo a alguma coisa. Quando você está jogando um bingo, por exemplo, você tem um concorrente, alguém que está do teu lado jogando ali, pode ser que você ganhe, pode ser que ele ganhe, mas isso não significa que você vai brigar com ele, vai atrapalhar o jogo dele ou vai prejudicar ele. Não. Ele está lá, está jogando, eu estou jogando. Nós dois podemos ganhar. Ou um vai ganhar e o outro vai perder, ou os dois podem ganhar. Nós somos concorrentes, nós estamos concorrendo a alguma coisa. Nesse caso, na política, nós estamos concorrendo juntos à cadeira de vereador. Ele faz o trabalho dele, muito bem feito, admiro muito, assim como eu faço o meu trabalho e eu sei que ele também respeita o meu trabalho e respeita a minha pessoa, porque se dá bem, a gente é amigo. Nós não somos adversários, nós não estamos disputando a mesma coisa, nós estamos trabalhando paralelamente para um... uma eleição, no caso. Eu acho que é importante frisar isso porque às vezes a pessoa acha ah, o fulano é candidato, eu voto nele, mas não voto no ciclano, mas... Não, pô. Se os dois candidatos, eles têm uma mesma linha de pensamento, têm uma mesma filosofia, são pessoas do bem, pessoas patriotas, ficha limpa, preparadas, com liderança, com viabilidade política, estão concorrendo pelo mesmo play. Ah, ele pode estar em outro partido, eu posso... mas nós não somos adversários, podem ter certeza. Então é isso aí. Isang Gonçalves, novamente, já temos previsão de candidatos do partido Novo 38 para Manaus. O partido Aliança pelo Brasil não foi pronto, não saiu. Se ele não ficar pronto até o dia 4 de abril, ele não vai poder lançar candidatos. Segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro, o partido não vai ficar pronto para a eleição desse ano. Então o partido Aliança pelo Brasil, número 38, não vai participar das eleições desse ano. A princípio, por enquanto. Então essa é a realidade. Felipe Filho, todos da minha casa somos Bolsonaro e eu sou pré-candidato pelo PSL. Excelente, meu amigo. Seja bem-vindo. Acredito que você tenha ido na reunião de sexta-feira passada, estava lá no partido também, não sei, estou lhe perguntando. E se não esteve, procure participar, procure acompanhar as atividades do partido, as reuniões, porque é muito importante para quem quer ser candidato, para poder se viabilizar, poder saber se interar do que está acontecendo no partido. Mas todos são bem-vindos a tentar ser pré-candidatos. Numa democracia, num partido correto, justo, se aquele determinado cidadão é filiado ao partido, ele tem o direito de querer ser pré-candidato. Não necessariamente ele vai conseguir, porque são vários fatores que serão analisados. é como se fosse uma pré-eleição, mas uma pré-eleição interna do partido. Então, o Felipe aqui, o meu amigo, se for filiado ao PSL e tem interesse de ser pré-candidato, tem todo o direito. Vamos lá, novamente, prosseguindo, Camila, boa tarde, seja bem-vinda, Camila. Menezes de Maíra, novamente, aqui no Instagram. A questão do saneamento básico é muito importante para a saúde da população e para a economia. Quanto menos pessoas doentes, menos gastos. Gastos hospitalares, gastos com saúde, com certeza. O senhor acha possível uma náus ter saneamento básico? Claro que é. Claro que é possível. A pergunta não é se é possível ou não. A pergunta é quanto custa, quanto tempo demora e quem vai fazer, ou melhor, quem vai pagar. essa é a dificuldade. Saneamento básico custa dinheiro. Obras de saneamento, de rede de esgoto, de tratamento de água, tudo isso custa muita grana, muita grana mesmo. Não acredito que alguma cidade no mundo tenha saneamento básico, tenha 100%. Manaus, pelo que eu sei, pelo que eu vejo, eu acredito que não esteja entre as primeiras, entre mais boas, colocações, apesar de ter melhorado alguma coisa. Quem aqui não era criança, não lembra como é que eram esses garapés antigamente ali, aquela região. Eu lembro que quando eu era criança, eu morava ali no São Jorge, próximo da região ali do parque de convivência do idoso, ali onde foi duplicada a Avenida Brasil. Aquilo ali, aquele garapé ali, ficava uma verdadeira acúmulo de pet, de garrafa, de lixo ali. Eu passava de ônibus ali, ia para o colégio quando eu era criança, a imagem que eu tenho daquela região. Hoje em dia, você vê a região, o garapé fluindo, uma certa obra que já deu uma vazão ali, duplicou a pista, tudo demoliu, tirou, uma quantidade enorme de palafitas que tinha ali. São obras do Prozamin, o Prozamin aqui em Manaus, ele é uma referência também nessa questão dos garapés. Agora, lógico, é um caminho longo, precisa de vontade política, precisa de dinheiro, precisa de fiscalização, precisa de vontade do poder legislativo de cobrar, de propor leis para que realmente sejam feitos isso. Então, não é simples não, mas é possível sim. Marleide, boa tarde, Major, estamos juntos, não esqueça, pode ter certeza, minha amiga, que eu sei que você está junto, posso confiar em você, sempre presente, sempre participativa, nos nossos trabalhos aqui na rede social. Fique tranquila para que estamos juntos. Vamos ver aqui agora, novamente, a outra ferramenta aqui, eu estou trocando a janela para poder acompanhar. O Deadmoto está também com a gente online. Nós estamos agora chegando a 32 minutos de conversa, falando aqui pelo Instagram, pelo Facebook, tanto na minha página quanto no meu perfil, e em breve pelo YouTube também ao vivo. Dessa vez eu vou ter que só publicar, salvar a live no YouTube, mas na próxima eu vou procurar fazer o possível para entrar ao vivo também no YouTube. O Lohan está fazendo uma pergunta, o que está mais próximo à promoção, Tenente Coronel ou ser vereador de Manaus? Está mais próximo ser vereador. Está mais próximo ser vereador. eu só sairia Tenente Coronel do Exército a partir do ano de 2023. E hoje em dia está mais próximo. E se eu for eleito vereador, eu automaticamente vou ser passado para a reserva remunerada proporcional do Exército. então a minha carreira acabaria como major. Mas a gente deixa uma carreira prematuramente para iniciar uma outra carreira que eu tenho certeza que nessa outra carreira eu tenho condições de... tenho muito mais condições de fazer e efetivamente de trabalhar, de ajudar, de colocar à disposição da população da cidade de Manaus toda a formação, tudo o que eu aprendi nesses quase 25, 20... estou com 20... 23 anos de Exército fora o tempo de Colégio Militar etc. Júlio Maldotti meu amigo Júlio está online com a gente aqui mandando um alô seja bem-vindo sejam bem-vindos visualizar vamos ver aqui quer entrar no vídeo ao vivo como é que funciona isso aqui o Alberto Pedrosa está pedindo para entrar no vídeo ao vivo estou aceitando aí vamos ver como é que é vai poder falar também vamos lá estou testando aqui vamos ver parece que está meio baixo aumentei o volume fala alguma coisa aí vamos ver se eu consigo ouvir o pessoal não conseguiu entrar efetivamente lá não mas está tranquilo enquanto isso a gente vai prosseguindo aqui vou fechar aqui talvez ele tenha apertado alguma coisa por engano sem querer então é isso aí então a gente tem muita coisa aqui na nossa cidade que a gente pode fazer que a gente pode melhorar né de preferência elegendo um prefeito sério honesto patriota ligado né ao presidente Bolsonaro de preferência com uma nova maneira de fazer política novas propostas uma nova formação renovar né renovação né isso passaria também para a Câmara Municipal através de novos vereadores uma renovação uma mudança uma tentativa de colocar gente nova para fazer coisas diferentes coisas novas colocar gente nova para fazer coisas novas né então oportunidade eu tenho certeza que a nossa população vai ter nessas eleições de poder votar em gente em gente realmente alinhada com o que a população quer hoje desde prefeito vice-prefeito até os vereadores mas é isso aí bom já estamos aqui entrando uns 35 minutos de conversa eu gosto de falar no máximo 40 minutos para o vídeo não ficar muito longo então eu vou começar a fazer aqui os encerramentos ver as últimas mensagens responder as últimas mensagens o Lohan aqui está perguntando sobre o capitão Alberto Neto se lançar como pré-candidato a prefeito o senhor acha o que o senhor achar ou o senhor indicaria outro ou não tem ainda bom Alberto Neto a plataforma dele a campanha dele o trabalho dele é de direita voltado para a questão da segurança pública ele é alinhado com vários várias pautas vários projetos do presidente Bolsonaro hoje ele está no partido republicano então eu eu não vejo problema não não vejo de mau grado a candidatura dele a prefeito não eu acho que ele tem um bom alinhamento com as propostas do Bolsonaro e da do público de direita conservador público de bem o único problema que eu vejo é na questão de muitos candidatos de direita é a questão de rachar voto dividir o voto se lançar 3, 4, 5 candidatos de direita todos defendendo a pauta bandeira do Bolsonaro vai dividir o voto dos eleitores do Bolsonaro voto da direita aqui em Manaus e a tendência é nenhum deles ganhar ou ir para o segundo turno esse é o único problema então o ideal é que esses nomes todos se entendessem conversassem sei lá chegassem num denominador comum e fosse apenas um nome de direita representando o presidente Bolsonaro com apoio ou não do Bolsonaro pode até ser que o Bolsonaro não dê apoio aqui em Manaus mas que esse nome seja o único nome que consolide todos os outros num nome só porque senão é cada um puxando a corda para o seu lado e aí ninguém vai para lugar nenhum aí nessas horas o amazoniano o pessoal que está liderando as pesquisas lá Davi Almeida vai nadar de braçada vai remar de braçada e a direita vai ou então o pessoal da esquerda lá no Zé Ricardo o pessoal da direita vai ficar aqui vai morrer na praia eu vejo assim isso é uma opinião minha então eu não sei qual desses candidatos que teria hoje a melhor viabilidade eu tenho uma opinião pessoal que talvez não sei talvez o deputado Felipe Souza pudesse reunir melhor as condições mas todos os candidatos os pré-candidatos tem uma tem sua força tem o seu valor hoje eu vejo Pabllo Romero Felipe Souza Chico Preto Alberto Neto Josué Neto quem mais todo esse pessoal representando a direita no Amazonas Manaus no caso e aí será que todos vão ser candidatos ao mesmo tempo então é assim que eu vejo mas é isso aí por hoje está bom foi muito legal aqui esse bate-papo de sábado com vocês oportunidade da gente levantar alguns temas falamos sobre vários assuntos interessantes na conjuntura da política do município aqui de Manaus partidos candidatos eleições propostas propostas projetos da questão da saneamento das questões daqui de Manaus então eu vou fazer nos encerramentos para a gente ficar aqui no máximo com uns 40 minutos não passar disso essa conversa vai estar publicada se possível compartilhem curtam divulguem próxima conversa podem entrar participar perguntar fiquem à vontade eu vou fazer uma outra live amanhã só não sei o horário ainda e vou procurar já amanhã fazer no YouTube simultaneamente tá bom um grande abraço a todos fiquem com Deus um bom final de semana um bom resto de sábado e até a próxima até amanhã vou fazer o encerramento aqui até a próxima tchau